Então lá, vamos descobrir, Binda, quais serão as propostas de Feneric e Hunter Thieves. Vamos nessa, vamos ver o que eles vão trazer. Geralmente trazem a mesma composição. E tá aí, Mishik vai jogando com o seu KO, o Dirk vai trazer a Jett, Bolster de Omen, Alphair com a Killjoy, e o Enzo vai encerrar aqui de Fade neste mapa. Vamos ver então, ó, já tá interessante aqui com essa Killjoyzinha do Alpha, né? Já tá diferente do que eles trouxeram da última vez, que jogaram o Asset, jogaram com o Chamber naquela ocasião. Então já mudou a proposta, né, Tchim? Tá aí, né? É a composição padrão. Lógico, tem time que prefere o Sova, time que prefere a Fade, né? E aí vai muito de como você vai executar com a equipe, né? Mas o KO, o Omen, a Killjoyzinha, a Jett estão se tornando aí também padrão. Ainda prefiro o Cypher no lugar da Killjoyzinha, mas tudo bem, a gente aceita. E do outro lado, nós temos a Sage e o Chamber, né? Dois Sentinelas na mão do time aí da Hunter Thieves. Lembrando que o Chamber é mais duelista do que Sentinela nessa composição. Vamos ver como será executado. Também tem a Fade e o KO e o Omen. Então, uma composiçãozinha que nós acabamos de ver na UFPX jogando muito bem e vencendo, usando uma Sage de play, fazendo parede alta, o taparinde no bombe pra pegar o jogador vindo do mercado. Então, realmente, tem oportunidades pra ser uma Sage mais duelista. É um daqueles mapas onde a Sage no ataque pode fazer muita diferença. Então, vamos ver essa Jett e esta Killjoyzinha que elas podem aprontar enquanto vem de Chamber e Sage do outro lado aí a equipe. Como eu falei, as duas equipes traziam a mesma composição que era exatamente Chamber, Fade, KO, Omen e Sage. A Fnatic resolveu mudar. Talvez imprimir, trazer de volta aquele ritmo que a Jett pode ter, né? A gente sabe o potencial. A gente viu aqui no Brasil inúmeras Jett's ali. Acho que a mais clássica é o Shand, né? Que sobe ali na região do gerador, passa por cima do tirado da B também, né? De diversos rounds ali onde ele tem esse potencial todo. E a Killjoyzinha que dá um pouco mais de controle de mapa do que o Chamber. Lembra, sabemos também do potencial de ataque dela, os confinamentos que podem realmente remover o jogador de posição. Claro que hoje em dia, o confinamento já não é mais aquele bicho de sete cabeças. Né? Desde então, já trouxeram KO ali na composição. Até a própria Haze pode jogar um cartuchinho ali e já destruir, né? Então, tá um pouco mais tranquilo. Tá mais fácil de lidar, né? Depois da mudança do fragmento do KO também, que agora dá o dano pela parede, ficou ainda mais tranquilo. Principalmente na Ascend, de você conseguir destruir os ultimates. E o Alphire já jogava de Killjoyzinha em alguns mapas. Então, é uma zona de conforto bacana pra ele. Gosto do Dirk de Jet. Acho que vai poder acelerar em momentos que essa comp da Hunter Thieves não pode, por não ter duelista, não ter ninguém realmente que vai encurtar esse espaço. Vamos ver quem vai executar melhor. O momento, Bida, é todo da Feneric, depois de uma vitória super importante, com muita postura, com todo mundo jogando muito bem. Então, espero que a Feneric saia na frente do seu mapa de escolha adversária. Venceu o seu mapa de escolha, que é algo que não tá tão simples ultimamente no Valorant. E agora é a vez do mapa de escolha aí do seu adversário. A Hunter Thieves escolheu o mapa da Ascend e precisa da vitória ou volta pra casa mais cedo. Dirk avança aqui nesse ponto B, chegou até encontrar ali o Woman, mas estava no limite do seu dash, né? Então, gastou ali. Enquanto, olha, a Killjoy do Alpha não foi vista por Espritador, né? Espritador conferiu o lado da direitinha ali só. Mas, ainda assim, a jogada vai aqui pelo meio, faz a barreira da Sage, o Sprint pra B forte. O Dirk chama a atenção e falou, ó, eu tô pra cá. Não olhe na garagem, lá onde tá meu companheiro. E é fake, é fraco, que volta ali em direção a mais uma vez, onde é o ponto da Killjoy. Vai ser esbocada, mas ela tá ali, louca pra dar um contadinho, pra fazer um estrago. Ficou ali com presença revelada, perdeu ali os recursos que teria pra jogar e aí não se encontrar com ninguém. Tinha que ter ativado antes, né? Quando viu a faca vindo, ativando todos os recursos e agora vai se matar aí. Nossa, ele avançou numa hora que ele se virou de costas. A casa cai agora ali pro Alpha, mas o Enzo tá de volta. Will! Atropelo de Franzibang! Segura a pressão nas costas e garante. Pum! A zero, Hunter Thieves. Hunter Thieves faz um pistol muito bacana, né? Vai pra varanda, depois volta pro meio, faz a parede, começa a entraber, volta pra varanda e faz um exec. E o round dependia muito da maneira como o Alpha iria segurar essa entrada. O Alpha deixou todo o setup dele no gerador, né? Tudo que tinha ali. Era meu robô, os dois não enxame, tinha tudo no gerador. Só que ele toma a faca e ele prefere ficar com a Shory na mão em vez de virar e ativar as coisas dele o mais rápido possível pra ganhar tempo. E a Shory também não é efetiva. Começo bom pra Resultives. Um a zero, venceram o pistol, coisa que não tinha acontecido no outro mapa. Ele não tava confiante que ia matar alguém, né? Antes de ter que usar os recursos e essa confiança custou caro ali pra sua equipe. Vem aqui agora a movimentação, chegar em direção ao órbito de Ultimate. o Asuna tá na marcação dessa região, mas ele perdeu o momento da passagem. Ainda leva dois, né? Ainda consegue tirar muito estrago nos adversários. O Derek vai ser pressionado agora aqui na frente. Vem uma paranoia, mas no pré-file o Bang garante esse abate. Complica ali a vida do Bolso, que tá sozinho pra defender esse ponto. Ele tenta fazer a punição, jogou que ia fechando a porta, né? O Derek ainda foi levantado ali pela seja. E essa região ninguém passa. Tem que quebrar uma porta e uma parede da seja com pistolinhas ali. Não tem o que fazer, não. O Bolso com quatro de vida pra piorar a situação. Então, vamos ver como que eles vão jogar. O Bolso viu ali agora essa... Ah, ele faz o cálculo, né? Onde que eu tenho que fazer meu mante sombrio pra poder passar? E conseguiu acertar um bom pixel. Foi, foi. Passou livremente. Lá vinha chegado. O Bang viu a smoke. Encontra ali o Enzo. E o Bolso vai de brinde. Ponto da Remeditivs. Inteligente, né? O Bang tinha que olhar a saída aí, já que eles iam sair todos pela parte de trás. Então, viu a smoke, imaginou. 5 barra 0 pra ele. Já é um começo muito bom pro controlador do time da Hunter Thieves. Tem um bonus round agora. Tem até um armado interessante, Hunter Thieves, né? Tem jogadores de Bulldog. Então, vai poder fazer boas trocas. Vamos ver como é que vai ser trabalhado esse round. Já dou pra ver que o Stella vai fazer paredes de controle de mapa, e não de plays, né? Parede ali pro meio pra fazer o split, que é muito forte também. Por enquanto, aquela Sage mais tradicionalzinha, né? O suporte, em vez de ser o atacante, o artilheiro, enquanto o spot revela ali o Dirk. Boa posição ali de spot. E o Derek, mais rapidamente quebrado. Ninguém conseguiu aproveitar disso. Mas, pelo menos, impediu ali o Dirk de ficar um pouco mais à frente nessa varanda, onde o Asuna controla a região, prepara aquela popzinha, tabela na parede, de volta perfeitinha, mas o Dirk faz um abate antes de chegar à pop, né? Então, apareceu mais cedo do que deveria o Will, se deu mal, o Mando Sombrio unilateral, né? Fica um One Way, dá pra ver as perninhas do joelho na varanda, né? Então, difícil de lidar com a situação. O Asuna ainda está tentando aproveitar essa região pra ele. Mas, por enquanto, mantém o controle da região ali, a Fnatic usando bem os seus recursos. Conseguem suprimir dois jogadores aqui, né? Mas, a Fade que pegou foi lá na A. Mas, pegou a Sage, na verdade. Ah, não, foi a Sage. Nossa, eu achei que tinha sido a Fade. Pegaram a Sage, e o que? Podiam pegar a Fade que acabou escapando, enquanto o Stellar pressiona, prepara essa barreira, mas essa é uma barreira que complica, e, rapaz, olha o Bang, avançando nas costas, podia surpreender o Enzo. Teve ali um sexto sentido, garante ali, para a Róia, cego o Mishk, deixa ele em apuros, o Bolster ficou sensível para que lado olhar. Se deu mal, o Dirk foge agora dessa região, mas o que era um round controlado para a fanática? Aí, rapaz, caiu a casa de novo agora para a Runner Thieves que o Dirk foi morto, o Dirk está fazendo tudo aqui pela sua equipe, vai procurar mais gente, já encontrou mais um adversário, acertou ali em cheio, machucou, desceu, já viu a Sage, o Dirk quis resolver todo o round, e agora, vai ter o Enzo chegando, dá os primeiros contatos, aparece, meu Deus, o tiro não pega, enquanto isso, o Cava caindo, agora o Alpha já fez metade da Spike e acelera, vai clicar na Spike, vai salvar aqui, conseguiu, protegeu, tinha uma lambança, o Alpha era. Cara, o Dirk, a terceira kill do Dirk foi assim, na confiança, na confiança, porque não era para ele dar aquele repique, enquanto o time dele não estava junto, conseguiu o abate, aí encheu de confiança o menino, foi para cima, grande recuperação aí da Fenerick. É, o Alphire fez metade e foi fazer a trade quando percebeu que estavam os dois embaixo ali do céu e que estava plantado fechado, né, no gerador, ele viu um gap, é que rolou uma pinadeira monstra ali do jogador que estava com ele, não poderia ter acontecido, ele ainda acabou morrendo, o problema é que agora venceu, foi Stellar, né, foi Stellar. venceu, mas vai para um round não tão bem armado, olha o Dark. Era o Enzo contra o Stellar, os dois pinaram muito ali, enquanto o Dark avança com a tormenta de aço, não é um round bom, o econômico para a fanática precisa de seus abates e ele encontra o Derek primeiro, né, a adaga do Kayle suprimiu ali o time, então tinha mais liberdade do Dark para avançar. E olha que jet que valoriza, né, que se fosse arranqueado a brasileira e tinha matado o primeiro, esse dest tinha sido para frente no corredor da A voando para pegar mais três kills. Farpas para o Pava, hein, o Pava não faria isso, as crianças de 14 anos fariam. E o Bolsa podia fazer uma paranoia, né, para ele continuar essa progressão ali, a jet já não estava preparada pelo jeito, então parou ali e agora a jogada de verdade vai ser em direção, ponto B, aqui o Joy tem que tomar cuidado com essas adagas ali, né, muito problemático para aqui o Joy ter que lidar com esse KO, vamos ver se vai estar atento a isso o Alpha enquanto o Stellar está esperando para criar aquela barreirinha, vai levantar para enfrentar o jogador, garante, o Abate no Alpha e o Bolsa está sozinho, ninguém sabe disso, hein, ninguém sabe da posição dele, está de Judge na curta distância, vai conferir e ele atropela os dois, já machuca ali o time que dá o TP, foge dessa região e agora tem que retomar esse espaço, a Steady não pode cair, é na ressurreição e agora o Will fica vendido no lance e a Flávia garante o ponto. Sujeiraça do Bolsa agora, mas ninguém sabia, não tinha certeza, mas tinha que conferir, né, e você não vai achar, você não vai entrar achando que tem um cara de Judge ali te esperando que não fez absolutamente nada o round inteiro, né, não deu a cara e tá aí o Bolsa. Mas eles suspeitaram, porque entrou dois ali, esperaram juntar dois jogadores pra fazer o pulo, então foi uma boa tentativa, mas o Bolsa, a Judge pode ser cruel, né. Cruel, para a 100 Thieves foi pro Bolsa não, que ela pode ser cruel pros dois lados, né, pode, porque aí você vai, agora eu se consagro e aí não pega nada, é uma desgraça, ó, três ultimates para a 100 Thieves mais econômico deles. Olha o Alpha soltando o chumbo na guerra aqui, ele tá tentando fazer o abate de Odin, o adversário atrás de xerife, então ele tem que tomar cuidado porque a gente pode tomar de volta ali, né, quando você fica próximo à parede assim, você vira um alvo mais fácil, não mais você ir mostrando a posição dos varados, enquanto o Dishki demorou um pouquinho, mas garantiu o abate, abre o caminho para a Fnatic de novo, né, Fnatic conseguindo muitos rounds sair na frente. Então aqui, deu uma coçadinha na testa, aqui na chegada dos jogadores, faz o abate do Stellar, machuca, mas não capitaliza ali, o abate não viu, e o Alpha agora em apuros, é porque o Asuna já tinha passado daquela região, então cai mais o jogador, é um 2x2 agora, Derrick já percebeu. Eu acho que ele viu. Será? Não, ele não viu não, ele fez muito longo aqui, esse, se tivesse visto mesmo, o Mishik vai aparecer agora, encontrando, venceu este duelo, pode estar fugindo, pode valorizar, mas o Derrick lança muito bem o desplazador agora para derrubar o Mishik, e o round desanda, né, filho, agora um x1, o Derrick faz barulho, o Bolsa vai escutar a qualquer instante, né, para poder se posicionar aqui adequadamente. Vamos ver se vai levar vantagem, o Bolsa que se esconde, espera ali o erro, não dá cara, vai aparecer, será, o Tiny agora! Não é possível, que flicada monstruosa! Meu amigo, Derrick trouxe um round econômico muito difícil de volta, né, o tapa que ele deu também no jogador da varanda, no Mishik, que fez a pop e abriu, ele não ficou cego, o timing não foi tão bom assim, e começou com essa trade que eles fizeram no meio, a Suna e o Will, né, a Suna pegando dois abates, super importante, e aí o Derrick, meu amigo, que tirambaço, balaça, balaça demais, o Shangars aí, comemora, figuraça, né, é um figuraça, e agora, mais um armado aí, para os dois times, e olha o avanço, o Derrick é muito bom, o Rush meio, o Derrick garantiu o abate, o Bolsa leva o seu também, mas nada adianta, esses abates, tem uma seija ali, traz de volta o Asuna, e cancela a vantagem, tem ultimate do homem, o Maroto, a Fade está aqui também, ó, tem ultimate do Mishik, olha também ali para trabalhar, o Enzo aparece, traz aqui um abate, tenta se defender aqui, do jeito que pode, né, enquanto o Roberto, tem que fazer ali a pressão, mas ficou no cantinho, comunicado, varado o Enzo, e aí, não aproveitaram o ultimate do Mishik, para buscar mais jogo, para dominar esse espaço, se Alphire, se Alphire pegar esse abate, aqui eles ganham, tem ultimate, chegado, o Alpha aparece, garante eliminação, vai para o ultimate, força a Hammer, ele tem que jogar, eles não tem nada para quebrar o ult, tem que partir para cima, vem a chegada, a estrela, passou, foi para a base, e agora, Mishik, vence os dois abates, e garante, então, o redomínio, ponto, né, Fnatic? ponto importantíssimo, aí, para o time da Fnatic, ótimo trabalho de defesa, e o Alphire, que estava jogando lá para A, como a gente falou, era a kill do round, ele, de espectro, conseguiu vencer, colocar o ultimate, como se fosse de ataque, teve timing também, foi na hora que o cara mirou para outro lugar, ele apareceu, o timing está ajudando bastante, o Enzo segurou muito tempo, não sei se o Enzo viu o jogador, viu, ele viu o jogador na garagem, por isso que o Alphire também abriu, bem na mira, e aí o Mishik, só pegando os jogadores, fugindo, também foi bem inteligente, 3x3, poderia estar melhor, se a Fnatic não tivesse trollado, lá no round econômico, exato, exato, mas roundaço, aí também um round de recuperação, agora, pela Fnatic, começou no avanço meio, aquela troca franca, e agora quebra de novo, a economia da Handiclips, mas tem o teammate do Will, que pode fazer, muita diferença, de novo, vamos para o ponto B, vamos abrir para cá, abriu rápido, o Will já viu a torretina, que o Joel não quer, gastar um recurso, tão importante, com uma bala de tour de força, nela, ele tomou um gás, então ele deu para ver o time, e acabou ignorando ela completamente, ninguém foi quebrar ela também, agora já vem o mando sombrio do homem, que atrapalha, essa visão, e a equipe da Hunter Tives, espera dissipar, foram os dois, o Bolster gastou uma One Way, aqui na entrada da garagem, não aproveitou, faz uma segunda ali, para impedir a entrada do ponto, enquanto, vem a chegada dos jogadores, Stella procurando, trocação, vem o teammate da Fate, que pega o Bolster, a paranoia dele é boa, abre bem o ângulo, faz um abate, gasta todos os tiros, mas está preso, está preso, poderia fugir ali, com o seu recurso, não gastou, enquanto, lá vem a chegada dos jogadores, Bolster, se defende bem, ganha tempo, ganha espaço, e a Fanatic, não deixa passar, dá o tempo, toda presaria, jogadores da Hunter Tives, e finalmente, o Derek consegue um abate, mas é trocado, imediatamente. Olha, se quando a Opt está jogando, e a FNS está matando muito, eles são imbatíveis, acho que o mesmo vale, para o Bolster, que estava meio sumido, na hora de abates, esse round, o que ele fez, o time, da Paranóia, sentou-lhe o dedo, ganhou muito tempo ali embaixo, valorizou demais, aqui, essa jogada, era para ele ter morrido muito antes. A Paranóia dele foi muito boa, muito boa, ganhou muito tempo, a parede também, que deu uma ajudadinha, porque sabia que só ia ser por ali, o fato de não ter uma jet, alguém que passe voando por cima, tirando a mira também, ajuda ele a saber, que só vão entrar por ali, será que, esse tipo de exec, é exec adequada, quando você está jogando, sem um duelista, fica o questionamento. talvez a parede na orbe, que você força o cara dentro do bombe, a tirar a mira, ele vai ter que matar você por cima, e o bolso ali, ia ter que tirar a mira, senão ele seria eliminado. Mas assim, é que essa parede, ela faz às vezes, de uma smoke, porque essa parede, ela não é intransponível, se você sobe ali na escadinha do mercado, você passa por lá, sabe? Então ela faz às vezes de uma smoke, então não sei se é o melhor uso mesmo, dessa parede. Eu não gosto, eu não gosto. Às vezes pode fazer essa que você falou, ali em cima da orbe, para poder ter o ângulo de cima, você pode fazer ela no mercado, para você ter, além da porta, outra barreira, para impedir o back, pode fazer na base do adversário, tem outras possibilidades, aquela ali é a que eu gosto menos, exatamente por esse motivo, você já mostra que isso vai passar só por lá. Só um caminho, a escada, o botão, fica muito livre, para o time, sabe que não tem ninguém ali, mas você falou do bolso, o round econômico, que ele estava de judge lá, põe na conta dele, jogou muito bem, esse round agora também fez um bom trabalho, também fazendo uma boa série, fez uma boa bind também, pegou muitos abates, de Winston ali, está num bom dia, a leitura é muito boa, a FNC está se adaptando muito bem, então está num dia interessante, aí o bolster da sua FNC. Mas ó, armadinho para a 100 Thieves, conseguiram, conseguiram essa compra, e o Asuna tem ultimate, então, é um exec bem provável para o A, tanto que, são quatro jogadores, da FNC nas defesas, e a FNC jogando da base. A Kjoy deixou o recurso dela para a B, achando que ia ser um rush para lá, deixou os naninxames para atrapalhar, enquanto agora vem chegando os jogadores, vai ter um bom trabalho de edaga, ali o místico para atrapalhar, essa movimentação com os recursos, enquanto o Alpha segura o ângulo de Odin, já leva o primeiro, Dark surpreende, cancela completamente o avanço da varanda, e a FNC se defende flawless, ali, perfeição para eles. Depois de sei lá quantos rounds seguidos, indo para o B e perdendo, e aí tem ultimate do KO, só faltou digitar no chat, no barra alto, tamo indo A. É, o domínio foi realmente muito fácil, de boa leitura, tanto que, fez a smoke antes, né, o homem, já estava esperando o bolster, no caso, deixou uma smoke ali, boa, ficou segurando a faca, no KO gritou, eles soltaram a faca, pegaram a informação, que tinham só dois, no A, então sabiam que o resto estava vindo varanda, e aí foi só sentar o dedo ali, de odinho, Aquela daga não pega na varanda também não? Ela pega, mas essa que ele fez não pegou. Não pegou, né? Tá. Só se o Joran estivesse mais próximo, mas eu, ele segurou essas daga desde o início, o Mystic, então a ideia era realmente pegar, acertar os jogadores no momento da entrada ali, para que começassem a vir os recursos, e aí, vem chegar agora, os jogadores lenzo, quebram o espreitador, enquanto o companheiro, o Alfa, ele vai varando ali por tudo. E me surpreendeu até agora, o Durk não ter puxado a Operator, né? É uma sequência boa, tem economia, acho que ninguém morreu, né? Também nesse último áudio. Ela morreu. Mas, puxar essa Operator na mão dele, é fortíssimo, não tem mais a defesa. O jeito que ele tá jogando, tá melhor de vando. Você acha? Eu acho. É que ele faz umas coisas doidas, né? De Operator também, então, vamos ver. Tá indo bem, tá muito bem, por enquanto, o melhor jogador do servidor aí, nessa série. O Hunter X agora procura ali, informação no meio, acabou perdendo o jogador, ele não conseguiu punição alguma, né? Nessa brincadeira, o Durk gastou, enquanto o Alpha, atingido ali, num varado pelo jeito, né? Eu falei, tá de Odin, varo na parede, você fica um alvo mais fácil, tomou ali, mas é securado já, como ela vai voltar o HP, então, dele, de alguma forma ali, enquanto o Durk, garante ali um abate, vai buscar mais um. A galera pressionou em cima dele, e ele acaba, tranquilamente, sobrevivendo. Vem ali, é o punch da Spike, possivelmente, por parte do homem, enquanto o Derek vai acompanhar. Não, só ficou aqui, só ficou marcando a varanda. Vai pro clique agora, vai pro plant, jogador, enquanto o Durk já levou 4, será que a galera vai respeitar ali, o Ace do Durk, que vem na frente? Toma, essa, carimbado, não terá Ace. Mas vai ter Operator agora, hein, Tisha? vai ter a chance de comprar o Operator, né, vamos ver se ele vai optar pela arma aí, fez uma jogada bem agressiva, né, bacana que ele beitou muito ali o Asuna, né, porque quando ele faz a smoke, a ideia do Asuna, ele fez a smoke e recuou, e não, ele ficou na smoke, ele ficou avançado, então, muito confortável aí o Durk, jogando com a sua jet, o cara é realmente diferenciado, com esse agente, e a sua mirona, tá aí, 4K, bem bonito, com essa vando que eu usava, Glitch Pop, todo mundo falava, ah, não pega, não pega, tá aí, na mão do Durk, pega, e sim, Melão, ele veio de Operator pra você. Tá aí, pra nós, amantes do bom Valorant. E agora, vamos ver então, se vai poder colocar em ação, né, mas pelo jeito, só no possível redomínio, vai tomar uma bala, ele não vai nem apertar o mouse em um, talvez ele nem jogue, se conseguir uma boa apertura aqui, o Will vai chegando rapidamente, mas olha só, o trabalho foi bom ali, dos jogadores da Runner Thieves, conseguiram fazer a movimentação rápida, a poupada não foi efetiva, brinca com o perigo aí, a movimentação foi meio torta ali, o Stella bateu em algum lugar, parou no meio do caminho, mas fugiu, e aí, realmente, a Operator não vem pra jogo, puxou ali a torrenta de aço, pra jogar esse round, porque pra jogar retake, é complicado, vamos ver se ele, quase varou a estrela, vamos ver se ele vai fazer a jogadinha do Xand, tem um pulo, e pulou, meu Deus, olha o que ele apronta, leva dois, já viu o terceiro, errou, gol, meu Deus, o Bug conserta tudo aqui, o Dark tinha feito o roundão ali, mas aí, errou de costas, e a Runner Thieves pontua, ele errou mais fácil, olha, acontece, acontece, quando eu brinquei lá, que o Pava faria aquilo lá, o Pava disse, que não acertaria nem a primeira, a primeira faca, essa eu talvez, acho que você não acertaria mesmo, viu, o Pava, olha isso, não, 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 ninguém acertaria isso, o Dark acertaria, né, tá aí o replay, o cara vai fazer de novo, caindo uma facada ali, na fuça do aço, eu fiz exatamente igual ao Fire, exatamente igual, tava de speck ali, mas falando nesse round, achei que a Frederick chegou bem mal, os dois jogadores da B ali, sabendo que o Dark tá de Operator, segurando outra ponta, que poderia ser um rush em cima deles, achei que eles jogaram de uma maneira bem estranha, no contato com uma popzinha, não gostei desse setup que a Frederick fez. O Dark risca no jogo, vem o Espreitador quebrado por ele rapidamente, vem a pompada, ele foge aqui, mas o companheiro, os dois ficaram presos, ficaram no chiclete por aqui, o ultimate do Mythic dá um pouquinho de liberdade, parece que vão conseguir fugir dessa região, também teve ali agora, que deu pra ver, a clausura por parte da fanática, do Enzo, então impediu ali a pressão maior, nos seus companheiros também, então, acaba resetando, forçaram a fanática a gastar um ultimate poderoso, e tem ali o Derek com o seu, ainda pra fazer um trabalho de abertura melhor. o ultimate que trabalha pela varanda, e ele tá por aqui, pode fazer um ultimate pra revelar ali o KO e a Fade, pelo menos, a gente tá instante o suficiente pra poder fugir, ninguém é pego pela daga do KO, e aí vem, véu da noite, o ultimate que de novo voltaria a ter um de vida, mas aí a estratégia semelhante à do pistol, chama a atenção de um lado, vai pro outro, chama pra dançar aqui a Undertiefs, que quer se dar em direção ao ponto B, o ultimate dos dois homens, um deles ficou no barco, o outro veio pra dentro do ponto, pra ajudar o companheiro, o Bolser tá por aqui, pra dar primeiro contato, apareceu, não levou ninguém, o Alpha fica muito cego, mas ninguém é o seu, o Dark garante o abate, a Fnatic vai se defender, e o último vivo era o Derek, fez aqui ultimamente na A, ele tá buscando o jogo, gente, ele vai acelerando, procurando alguma coisa, que ele não tem grana pro próximo round não, pode guardar, tá ótimo ali, ele vai aparecer, mata o Alpha, mas é morto logo depois, é, não faz muito sentido aqui, né, Tixi, essa busca aí do, não, não, do, do Derek por, por matar alguém, a gente vê agora, que tá, tá bem quebrado, ele tem 2.400, ele vai ter guardado, 100% guardado, e que round, hein, o Alpha matou um cego, o Mischick levou o dele, teve kill pra todo mundo, pegou de lado, nossa, esse cara, o Stellar ia ganhar o round, o problema do Stellar, é que ele não quis atirar nos primeiros dois caras, ele viu os dois caras de costas passando, ele quis pegar um pouquinho mais de info, e aí, o Dirk viu, e a Fnatic vai pedir um time out aí, pra tentar virar no 8x4, acho que é mais do que justo, pedir o primeiro pause, nessa vantagem, cara, dessa vez, a decisão foi melhor, porque, se você vai jogar com o seu operator, pra fazer um, um, um push ali, né, uma agressão, tão rápida, no long, você tem que jogar o da B, ou recubado, ou da base, ou pra dentro do bomb, naquele round, eles jogaram os dois na boca da garagem, foi um combinho todo errado, e entregaram o bomb de graça, agora não, o Alphire lá dentro do bomb, os caras da base chegam somando, jogando coisa, ajudando ele, né, a fazer, a Optic, costumava fazer muito isso, né, vai no fundo do bomb, e o KO jogando o flash por cima, aí os do fundo do bomb abre, então realmente, foi uma jogada muito melhor, teve o teammate do boss, o boss deu uma pinadinha, mas só o fato de ele ter lutado ali, ter chamado a atenção, tá ali no meio de todo mundo, então ele tá com o ult agora, ele tá com o ult, não foi ele que usou ult, os dois usaram, os dois usaram, o homem de ataque, o botão, e o, e o, ali ó, tá lá, tá lá, não usou, não usou não, ele usou o TP, ele usou o TP, é que na hora que veio o teammate do, do bang, o bolster da base pro bomb, exato, da base, pra escada, pra escadinha ali, então tá aí, eu achei que tinha usado também, esse ultimate da, o bolster usou, ele matou sete, já desarmou o spike também, é verdade, é verdade, é verdade, e o ultimate agora, do all fire, pode ser, fazer toda a diferença, mas, tem aqui, ó no arsenebd, já foi utilizado, tem caminho livre, nossa, muito machucado, o Asuna na movimentação, ali poderia ser, se derrubado, tá desconfiando do meio, preocupado ali, com o bolinho no meio, vai chegar por aqui, o Alpha ainda espera, que seja um Jodin, pra ver onde que ele vai escolher, colocar o confinamento, pra ter que lidar, com os jogadores adversários, certamente, vai tá preparado aqui, a Runetis já, com preocupação ali, com esse confinamento, o Will tá nas costas, vai colocar, ali o ult, o Asuna quer pressionar, vem uma boa paranoia, segura o dedo Alpha, mas aí, vai ali tabelar, rapidamente, o fragmento, só que nesse meio tempo, aproveita a Fnatic, pressiona, atropela, e o Asuna, tá sozinho no round, sem saber pra onde olhar, sem saber o que fazer, e a Fnatic, usa e abusa do recurso. Mas tá aí, tem esse Ultimates da Killjoy, que ou você ignora, e tem que guivar o espaço, tomar o efeito, ou faz o que eles fizeram, que ela tem que dar muito a cara, e aí, a Fnatic se posiciona, pra poder eliminar, todo mundo que vai tentar destruir ele. Aí eu vou, eu vou criticar aqui, tem que saber o pixel de cima, né? Tem que saber o pixel, porque a Hunter Thieves se desmontou pra poder quebrar o Ultimate. Eles quebraram a porta, eles tinham uma parede, eles eram parede e porta, eles tiveram que quebrar a parede, quebrar a porta, comer a região da varanda, trocar tiro, e cara, nessa situação, veio um costinha pela varanda, que matou um, fez uma pop, pegou a informação do segundo, então assim, a Hunter Thieves tinha que ter pixel pra isso. Lá onde vai começar, você tá vendo aqui o Jogio Ultimate, você sabe o que vai acontecer, tem o pixelzinho, e ficou, tá fácil esse pixel, acertar esse pixel pra quebrar, depois das mudanças, não precisa nem que você encheio mais, então, porque você pega tortinho, ele passa por tudo, eu acho que cara, o Valorant, você tem que saber pixel, você tem que saber, do seu agente principal ainda, que você joga no mapa, pelo menos esses pixels mais importantes de quebrar o Ultimate, a Hunter Thieves falhou nisso, 8x4. Eu tenho problema em jogar com agente de pixel exatamente por isso, preguiça de aprender mesmo, porque é um negócio chato, é um trabalho chato, você tem que entrar no servidor, você tem que testar, oi? Eu me divirto muito, eu adoro. Exato, tem quem goste, por isso é a mensouva desde o início, né vida? Agora fade. É, mas um pixelzinho, outro ali, né, nós sabe, tal, mas o maior viciado em pixel é o nosso querido XRM, ele é, Pablo Churumi, esse confia, esse confia, já perdeu muito nó de quadradinho. Tem muito pixel de After Plain, de Spike, que são os mais padrões, que hoje quase todo mundo conhece, se você for jogar de Viper, você vai saber um ou outro, você vai lembrar de fazer e etc, mas o pixel de quebrar habilidades, de ganhar espaço importantes, esses são de especialistas do agente, talvez se eu jogar de KO pela primeira vez nesse mapa, eu não vou saber esse pixel, mas o cara treina todo dia, é o pique do cara no mapa, ele tem que saber. Eu tô falando de mim, que sou um mero jogador casual de ranked, eu não tô justificando ele não, pelo contrário, assim, tem que saber todos, tem que inventar, tem que entrar todo dia, acordou, tirou remela do olho, passou um cafezinho, senta no frente do PC, e vai testando o pixel, sabe, vai testando o pixel, vai fazendo tudo, tem que ter, tem que inventar também, né Bida, porque você pegar ali, abrir no, jogar no YouTube, pixel de não sei o que, todo mundo sabe, aí fica batido. Mas cara, isso, isso é uma coisa que todo mundo tem acesso à internet, você pode achar muita coisa, tem aqueles que são mais comuns, os mais populares, mas hoje a gente viu um pixel diferente de Viper na Xbox, então a gente tem coisas que pode ser apresentada, e você pode encontrar no Reddit daí, no YouTube por aí, ou você pode ser um nerdola e criar como eu gosto de fazer, você aprende mais quando você cria a sua própria coisa. Exatamente, Bida. Tá aí um grande exemplo, né, esse Bernardo. Ah, o Bida. Meu Deus. Vai fazer muito pixel hoje. Vambora então, a segunda metade, começando o Fanatic, as cinco rodadas de garantir sua vaguinha nos playoffs, carimbar o terceiro time da EMEA nos playoffs da competição, e tirar a oportunidade da GMA, de fazer isso, quebrando aqui as pernas da Hunter Thieves. Alpha vai marcando por aqui, quebra a parede rapidamente, para não deixar essa liberdade toda para a Hunter Thieves. Mas lembrando... Diga, diga, diga. Não, eu ia falar que o primeiro pistol foi da Hunter Thieves, então eles ganharam o pistol e tal, e ainda virou 8x4, né? Sim, sim, sim. O que o Bida comentou, né, do... Aqui decide qual região vai levar os três times para o playoff, NA ou EMEA. Mas, porém, todavia contudo, o NA mandou em primeiro lugar os seus dois representantes, enquanto que o EMEA levou ali, passou em segundo lugar, tanto o Team Liquid quanto o FPX. É isso, né? E olha só, já fez uma smoke no meu bolso, mas é punido, ninguém pressiona. E agora, vai aqui marcando a chegada da varanda, Asuna se impreende, acertado em cheio no salto, tomou a paranoia do Spakka ali também, na movimentação, enquanto o Will está de ouro. Sabe do Dirk na esquerda, quer cravar nele, quer fazer punição digital, desce o Mishk, esse que crava, esse que busca o abate, Bang é empurrado da varanda, nossa, do jardim, e o fanático toma o controle do round, Spike no chão, o Stellar abre o ângulo, pega o primeiro, o Alpha pinou, foi tudo, entrou na frente ali, o Asuna para garantir esse abate, proteger seu companheiro, vira um dois contra dois agora, honesto ainda. Tem uma pop ainda, o Mishk. Vamos ver se vai poder aproveitar, desceu na tela dele, jogador linha fanático, faz a boa troca, garante essa rodada 9x4. A 100 Thieves começou a round com ele na mão, aí ele virou assim para falar, não, não, toma você, aí a Vrak, não, 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 toma você, aí não, toma você, aí ficou para o Fenerik. É, a pinada ali do Alfire, parece que foi uma pinada, né, que o Dirk teve que salvar tudo, mas ele passou pela varanda, e deu uma bala também muito bonita, ajudou bastante a abrir esse round, e depois o 2x1, um cruzadinho, um 2x2 no caso, um cruzadinho bem bacana, no contato do Mishk, o Dirk ia abrir, tirando a mira, muito inteligente, e ainda tem o Dirk que está jogando um absurdo, vida. E ele já está em cima da caixa, o Will está antecipando nesse meio, e o Dirk pode surpreender ele demais, vai chegar agora, e rapaz, ele viu o primeiro Will, garante o abate de graça, e troca um por um, aí a situação fica boa para o Hunter Thieves, que estava ali, uma situação bélica péssima, enquanto a Fnatic tinha ali, toda a vantagem dessa rodada. assustou, ameaçou, e ninguém acompanhou, ninguém estava ali junto com o Chamber, para fazer qualquer tipo de estrago, para dar um suporte, para ele buscar um pouco mais de abate. Enquanto o Enzo está passando ali de fininho, pode pegar o Ultimate, para ter o véu da noite o mais cedo possível. A Fnatic bate, vai para os dois pontos ao mesmo tempo, com as duas pontas na verdade, tem ali umas smokes, algumas habilidades, fingindo que pode entrar para o lado da ar, mas pega a Orba ali na B, pelo jeito vai ser varanda, hein? E o Enzo aqui fica na contenção. É escolher quem eles querem enfrentar, porque eles já viram que a Fate está na B, e que o Qo está na A. Então eles já entenderam um pouquinho, como é que é o setup da Hunter Thieves. E tem paranoia. Tem a chegada agora, jogadores na varanda, o Asuna foge, joga ali a sua adaga, consegue pegar um pouquinho de formação, suprimir, ganhar espaço, vem ali agora também, um do enxante, para atrapalhar a sua movimentação, mas olha lá o Alpha, ele atropela, garante o Abate Mystic, dá cobertura para ele, vai para o punch dessa Spike agora, enquanto o Alpha faz o seu estrago, garante o controle da região, a Fnatic chega ao 10x4. A Fnatic joga um round econômico do adversário, um pós-pistol bem na calma, bem na paciência, Dark tomou um time, que ele estava em cima da caixa, se ele abre um pouquinho, ele vê o jogador avançando varanda, mesmo assim, não conseguiu pegar a arma e recuar, então isso foi o mais importante, rolou uma trade muito rápida, depois eles só foram pegando informação, pegaram o Orb, foram farmando o Orb para o Mystic, o Mystic já está de ultimate, isso também é muito forte, e aí viram, não, vamos onde está aqui o Qo, Qo não tem mais Bang, não tem mais nada, entraram na A e garantiram o 10x4, bônus round, não tão bônus assim, tá bem. Além dos armamentos, você já falou também que o Mystic está com ultimate, e aqui o Joy do Alpha, há dois Orbs de ter o confinamento, a gente sabe que na Ascent é possível sim, você pegar os dois Orbs de ataque com tranquilidade, é mais forte para o ataque recuperar os Orbs de ultimate, o primeiro já foi, a questão é, vai querer pegar o segundo, vai querer plantar a Spike, pelo jeito vai pegar o segundo. vai pegar o segundo. Perder o pistol já foi horrível para a 100 Thieves, perder esse bônus, aí meu amigo, não vou falar, a 100 Thieves já sabe que esses ultimate vão ser para B, tanto que o Chamber vai jogar ali, quando o... Sabe mesmo, Tisha? Sabe, sabe, quando o Qo gritar ele recua, e a Fate está só para trás pegando o UF também, eles têm noção. Eu acho. Juro. Não sei, hein. Vem ultimate, o time conseguiu fugir tranquilamente, vem o Alpha também gastando ali o seu confinamento, não vai ter problema algum para lidar, demorou ali o Epic Will para tentar tirar esse linchame, enquanto o Droid vai abrir tranquilamente essa região, não vai contar com ninguém aqui esperando pelo confinamento, então a Runa Thieves já se posicionou. Pera. E agora? Pelo menos dois ali na região do barco para a Feneric, eles vão entregar de volta todos esses passos que eles conquistaram. Vou ver se vai dar certo para eles, não vai fazer as lagas do Qo por aqui, o Asuna vai retomando, vem uma bobada junto do assombrado da Feige e acaba caindo a casa. Enzo, o UF está tentando segurar, e o Alpha já garantiu o céu, o Will vai atropelando, um a um, mas fica sozinho, eliminado, e a Fnatic tinha um plano. Exatamente, eles tinham um plano, e que plano, hein, Tisha? Que plano esse combinho aí da Bang junto do assombrar, e vara tudo. Quero ver onde foi esse spot do assombrar que ele fez o fundo do bomb. Ah não, ele estava na garagem, ele estava na garagem, ele só fez reto, porque cai rápido, né? Se ele joga para o chão assim, logo na saída da Smoke, ele já ativa rápido, então jogadaça da Feneric. Aqui já foi! Eu estou com você, né? Aqui já foi. É um time com proposta, é um time taticamente melhor, é um time que está com o Dirk voando, na mira, o Alfire também, e aí a Hunter Tibbs vai usar o seu último pause para o Tudo ou Nada, antes de voltar para o Nearest Airport, aí, para o NA, porque fez uma campanha bacana, demonstrou, nas duas séries que jogou, demonstrou táticas diferentes, um time mais agressivo, mas hoje essa Hunter Tibbs está irreconhecível. Deve ser muito frustrante, né? Depois de estrear com uma vitória em cima da própria Feneric, de levar a DRX até o limite, né? Foi 18 a 16, aquele primeiro mapa da Brise, e 13 a 9 o segundo da frente. É, mas assim, o placar não diz como é que foi aquela série, né? Foram rounds sempre muito pegados, né? Tomar lá da cá e tal, então agora chegar e tomar esse 2 a 0 sem reação. Por enquanto, nos dois mapas, a Hunter Tibbs fez 9 rounds. E olha lá, né? Nesse aqui porque ganhou pistas, no outro fez econômico, esse round que você sabe que a Feneric poderia vencer, então é um time... O time está bem apático. Ainda não vai forçar, cara. É, eu não gosto também de se forçar. Se está tipo 11 a 9, a 8, 10, aí beleza, não forçar, aí você busca a prorrogação, mas aqui não dá para jogar no 12, sabe? Ele tenta... Não dá. Então vai lá agora a Feneric com o round ali, muito favorável, vida. Vamos ver então se vai dar certo essa jogada da Hunter Tibbs, que vai pegar o teammate do Will. Ninguém conseguiu contestar, né? Gastou um pouquinho de recurso, mas pega ali então o Tour de Force. E agora, incrível aí a situação para a equipe da Hunter Tibbs que vai ter que se defender. Tem o Tour de Force ali no meio e vai querer buscar jogo, tem a chance de abrir, hein? A galera vai passando pela varanda, ele não confere o top mid, e agora já passaram todos ali do seu ângulo de visão. Smoke foi a passagem do jardim, vem a poupada, errou. Ali o Nanishami e o Asuna já puriu primeiro. Olha os alunos econômicos, dessa vez o bicho que estava caindo, mas olha o Bang, a ideia de se reposicionar, de tomar essa posição aqui na frente, para ninguém conferir. Pegou um, pegou dois, Bang! É Bang, Bang, Bang na cabeça! E aí, resta só o Enzo. Hunter Tibbs não precisa forçar para fazer o estrago. Esse espaço sombrio ali, de volta para o pixel, onde saiu seu companheiro, onde foi eliminado, foi genial. As três balas que ele conseguiu foi só um detalhe, porque a genialidade ficou ali na decisão que ele tomou. Está aí. Vence o round econômico, e talvez seja esse o segredo, né Tisha? Fazer eco? Fazer eco. É. Foi uma jogada muito inteligente mesmo, em voltar para um lugar que já tinha sido checado, e as balas também, a Mirona, ele podia dar uma pinada. Faltou decisão da Fennelli, quando mata o primeiro, ninguém entrou. Os caras ali para trás, Mas acho que eles conseguiram entrar por causa do Enxame também. É, mas mesmo depois que acabou, eles também não entram, mas é, pode ser. Acabou que o time da Hunter Tibbs consegue o ponto no econômico, depois do pause, desesperado. E tem jogo, viu Melão? Você falou que ia, você quer reforçar, e tem jogo. Porque o que tinha ganho é esse round. É, mas você vai com uma pior armada, é mais difícil ganhar, mas quando o seu controlador toma uma decisão incrível, acerta três balas, bang, 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 e o terceiro ainda parou, hein Bida? Ele ajustou a mirinha. Ajustou a mirinha. Tem a chance de levar ele ali o bolster, mas o bolster falou, não, você já fez uma boa jogada, continua aí, completa aí esse 3K bonito. Poxa, e a Fennelli que fez meio que uma meia compra, né, tá todo mundo com grana pra trás ali, com armas e escudo, uma compra bem conservadora ali, respeita o momento, e não acerta o tiro. A movimentação do Enzo não foi aquela perfetinha, deu uma chance ali pro time garantir esse abate, mas errou o disparo. Num bom dia, ele tinha acertado. É. Mas agora já é boa tarde, já, né, então é um pouco mais complicado. É difícil. Turkey e Bolster passam agachadinho, a gente viu ontem, uma botagem, o Evo passou agachado, conseguiu tocar. Pode dar pezinho na parede? Eu nunca sei se é proibido ou não. É possível ou é, né? É possível, não sei se dá pra, se é permitido. Também não sei te dizer agora sobre isso. Vai perguntar aí pra, tem um jogo da Loud aí, terminou o jogo, é possível? Dá pezinho. Dá pra Evelyn. Anota aí essa pergunta. Não, manda mensagem pros caras que é mais fácil. Ó a Dunstan em garagem. Opa, chegou lá, pegou ali, o negócio... O negócio não, o negócio não, o negócio. Esqueci o nome da máquina. Pode ser o trem também. Um abraço aos mineiros. Faz ali o primeiro abate, Jaffa já buscou mais um ali no meio do caminho. Desculpa, aqui o Joy tá morto ali, por muito tempo, né? Então, enquanto o Will vai garantir esse abatizaço, foge, ele e o Stellar também cantou. O que é isso? O Enzo dormiu no ponto, vai pro chão e o Stellar gosta do que ele vê. Era um round bom pra fanar, acho que... Aqui não foi. E a casa foi eu. Aqui não foi, Tichinha. Será? Aqui não foi, hein? Lembra que era um round meio com uma compra meio diferente aí da Fenerick, mas era um tudo ou nada. Não tem dinheiro o Enzo, tem pouco dinheiro ali também no Mystic, então não é o que eles vão comprar. Na real, assim, eu não entendi porque eles não fizeram a compra completa, porque eles poderiam, sendo que, assim, o Enzo não vai ter agora. Então, não podem fazer. Mas ele pode forçar alguma coisa. O problema, de novo, é que a Fenerick pega os dois abates e demora pra ganhar o espaço novamente. Tava só o KO no fundo do bomb até o momento e ninguém atropelou. Chegou um segundo jogador, aí tentaram comer smoke da base, o Stellar matou, então a Fenerick tá ganhando espaço, tá ganhando as trocas e eu acho que falta só arredondar melhor esse finalzinho de round. Eles têm o ultimate do Mystic que não foi usado, eles tinham no último round e não usaram. Ah, não, na verdade não tinha, ele não pegou todos os pontos. Que noção, hein? Get out of my way! Inferiou essa região, garantiu o abate, agora vem o ultimate do Dirk, quer avançar nesse ponto da B, espera que movimentação, os disparos do Stellar no vazio, mas aí agora sim, corrige, olha a calma dele! E o Dirk tava ali próximo, faz seus abates, Hunger Thieves, batalhando, pouco a pouco. Era um econômico que só gastou esse ultimate aí do Dirk, né, que é o momento de utilizar mesmo a Tormenta de Aço, mas agora é um round pra fazer o 12, amigos, eles tem ultimate da Fade, ultimate do KO e falta um pontinho pra ter o aprisionamento aí da Killjoy. Então, Tisha, tem que ganhar. Já começa a morder o cordão aí, o bolster, sabe que a situação é complicada, você faz isso aí, essa mania aí. É meio nojento, né? É, é. Mas eu não falo, é só você que usa. Você faz do bolster ou do teu casal? Faz o bolster, eu não me negar. Oi? Tá, vamos continuar por aqui, porque vai a fanática dominar essa região da B, é o confinamento do Alpha. Colocou ali, vem ultimate também, é do que eu, pra garantir que ninguém consegue quebrar, né? Então, é o combinho, pra mim, chame dessa vez o Stellar mais rapidinho, mas não contava com o segundo, esse aqui, surpreende ele. o TP do homem não é mais aquela beleza que foi no beta, eu acho. Eita, o que você fez, Dirk? O Dirk queria fechar a porta, né? Mas ele fez tudo errado. Enquanto o Enzo, esse faz certo, garante o abate, vai fazer ultimate, mas aí nesse meio tempo, o Bang pressiona, garante a eliminação, deixa o round favorável ao Hunter Thieves, tem ali na ressurreição do Stellar, possivelmente pode trazer o Camino de volta. Vem ali o Will procurando o caminho, passa livremente, vai atropelar agora essa região ao Hunter Thieves. Bolster, segundo, primeiro, Mischke, leva dois. E agora, é só o Stellar contra os dois, ele tem a barreira, mas não tá fácil pra retomar esse espaço, chama atenção, dá um tirinho, dá outro, se aproxima, tem a barreira, mas não gastou, não denominou nada, ficou no meio do caminho, indeciso, ponto da fanática. Fez aqui o manualzinho do que tem que fazer quando tem exatamente esses ultimates que tinha aqui da Fenerick, teve esse azar aí da Fade, de matar o primeiro e não saber que o segundo tava atrás, só que o Durk, cara, ele entregou muito ali na hora de fechar o mercado, por quê? Ele tava preocupado com a base, então ele jogou a Smoke na base, pulou pra clicar lá com o negócio aberto, em vez de Smoker também o mercado, mas deu tudo certo, agora faz seu match point, o ponto da classificação para os playoffs, e a Hunter Thieves tem economia pra continuar no jogo. Foi o rush e agora é o rush e rápido. Só que dessa vez sem ultimates, né? Dessa vez é um pouco mais complicado, dá o dash, o Durk, procura ali um abate, vai encontrar o primeiro jogador, o Asuna tava preocupado com o espreitador, se deu mal, fecha a porta enquanto o Monster, ele aparece, tinha ali o salto da sombra assim, consegue surpreender pelas costas, e a casa... É o duelista que fecha o botão, tá vendo, Pava? Enquanto o Stellar garante ali esse abate, vem a impressão da Hunter Thieves, tá com um de Vido, o Mischke torcendo pra gente da vara a ele. Desce o jogador, ser derrubado, Monster agora, faz só um abate, mas o Enzo vinga ele! Derek, a esperança norte-americana, vai clicar, vai desarmando metade, conseguiu isso aqui, mas o Enzo aproveita o assombrar, garante o abate e a Fnatic está de volta, está nos playoffs! Parabéns ao Fenerick e o Enzo, garante o último abate aqui, assim como garante o último abate na vitória contra a FURIA, pode não ter sido ali o melhor no servidor, mas no final garante. E o EMEA crava três equipes nos playoffs, três equipes que passaram em segundo lugar nos seus grupos, depois de um começo de ano ruim pro EMEA, né Tish? Tem que lembrar no top 4 do Márcio Requiavi que tinha NA Brasil, Japão e a PAC. Isso, é um começo de ano muito ruim pro EMEA, depois de um 2021 dominante, com dois títulos internacionais. NA e EMEA eles ficam revezando, Se continuar revezando, dessa vez é a vez do NA. EMEA, porque foi o último foi o FPX, tinha sido o Optic e aí tinha sido... Tem dois seguidos da EMEA, né? Não, quebrou. Teve, pô. Game beat e depois acende. Teve dois seguidos, eu tô falando besteira aqui. Mas tá aí, melão, melão, melão. Cara, foi muito melhor o time da Feneric na série toda. Esse mapa foi de novo um replayzinho tático, um replay de postura do que foi no primeiro mapa também na Bind. Mas sabe uma coisa que talvez possa ser um sinal de alerta para a Feneric no decorrer do Champions? Nos dois mapas eles abriram muita vantagem e tiveram dificuldade para fechar. Aqui foi no 11, mas na Bind foi no 12, acho que foram três rounds seguidos. Ah, mas 12 a 5. É, tudo bem, concordo. Talvez um 12 e 9 é um preocupante você não fechar. que tivesse um momento um pouco melhor do que estava hoje a Rundit. Hoje foi um péssimo dia da Rundit. Se tivesse um time um pouquinho melhor talvez pudesse ter sido muito diferente. E olha, a gente falou bastante sobre a Feneric não jogar a Ascent, não estar com o resultado que estava 1-4 recentemente. Mudaram a comp, jogaram de um jeito bem agressivo, algumas batidas bacanas, alguns setups interessantes. O Alphie ficou invertendo realmente o Bomb toda hora. O Turk soltinho, dando pique varanda, avançando B, avançando A. Jogou muito bem e aproveitando de uma Hunter Thieves dormindo. Hunter Thieves não veio para esse dia de hoje, não jogou o que pode jogar. O Will sumido. acho que você e o Bida não falaram uma vez. que jogada do Will. O Will incrível. Não fez nada. O Bang apareceu um pouco nesse mapa, mas também não jogou muito bem. Então, uma Hunter Thieves que deixa a desejar, infelizmente, quando valia mais. Seu finalzinho. Quando valia mais, não compareceu. E a Fenéric, acho que tem um bom sinal também para a Fenéric em termos de leque de mapas. Muito bom. A Ascent, que era o pior mapa deles, venceram, jogaram bem, uma proposta boa, um entendimento de mapa muito bom. A Breeze, que era o Permaveto lá contra a Fura, trouxeram uma nova proposta, foram muito bem também. Então, vamos ver. Nesse quesito, acho que a Fenéric chega fortalecida para os playoffs. Com certeza, vai enfrentar uma X7 agora, mais um time do NA aí. Então, chega fortíssima. Você não pode deixar esse time chegar, a gente fala que a Fenéric pipoca e tal, mas chegou. Tem uma vida extra agora, um playoff é outro jogo. Exato, mas eles pipoca realmente no playoff. Vamos ver os números finais desse segundo mapa do 2x0 da Fenéric para cima da Hunter Thieves. Está aí, dessa vez, o Durka brilhou. Ele, no primeiro mapa, teve o Allfire, que foi muito bem de Raze, mas ele estava em G ali também com o seu Chamber. 6 first kills para ele, Monstro, e o Bang apareceu, mas meio que só ele, né? Só ele, o Will 13, 15, Asuna 12, 19, que morreu o Asuna, morreu muito. O Derek fez uma jogada da hora também, legal, mas não foi muito bem. E do outro lado, todo mundo em dia, né? O Enzo acabou terminando por último nas duas séries, mais papel de suporte, muita utilidade. E o Bolster fez uma série muito constante também, tanto a de Brinston, agora de Homem, e o Dirk é isso. O Dirk é player melão. Top tier. Então, por favor, Tixinha, Radiante da série. Dirk, você ganhou o Radiante da série. Vem buscar aqui no Brasil. Pode vir buscar. O Radiante merece, muito constante também. É, querendo ou não, a ponta da flecha desse time aí da Fenéric, que quando tá afiada, ele traz muita vantagem, traz rounds difíceis. Quase que ele trouxe de volta aquele com ultimate que ele mata dois e faz a jogada, uma arrastada bonita. Ele fez um 4K chegando somando na A também, muito bonito. O cara é muito bom. Ele é muito, muito bom. Fazia tempo que eu não vi ele de jet, os mapas geralmente ele tá sempre puxando o chamber, né? Então, bom vê-lo. Joguem mais Ascent. Principalmente se caírem contra a Loud. Joguem mais de jet. É mais bonito que jogar de chamber. É bem mais bonito, né? Não tem como. Então, olha como é que ficou no final das contas esse grupo D que foi o último grupo a definir todas as vagas. Então, tá aí. Era o grupo da Fúria que estreou quase arrancando aquele mapa da DRX. O cara nem lembra. Mas também, ó, ficou um round de vencer o time que saiu classificado, né? Cara, a Fúria, acho que o Saci chegou a comentar, né? Que, cara, foi muito detalhe. A Fúria poderia ter feito uma série muito melhor contra a DRX. mais tempo com esse elenco. Eles já eram pouquíssimo tempo. Era o que eles fizeram, né? Se ganhar o primeiro mapa da RX, talvez o Champions inteiro tinha sido outro pra Fúria. Não sei quanto aquilo impactou, mas foi realmente muitos detalhes. Mas foi bom. A Fúria foi 2-0-2, mas saiu de cabeça erguida. O mundo viu que a Fúria é um ótimo time, tem tática, tem jogadores de boa mira. É que a gente queria ver dois times brasileiros lá. Mas imagina agora o que eles vão fazer com o tempo com esse elenco, que é muito promissor, tá num grande momento. Parabéns mais uma vez para a Fúria. Mas vamos ver como é que ficaram os playoffs que começam amanhã. 10 para as 11 da manhã estaremos no ar para o jogo de Laude contra Leviathan. A Laude também tá numa chave embaçada, né? Porque, ó, DRX contra FPX, apenas. 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 Aí, Leviathan e Laude. Opt contra Team Liquid, também jogão, X7 contra Fenéric. Aqui lembrando que é chave, é eliminação dupla. Então, se perder, cai para a chave inferior. Então, temos um longo caminho. A grande final é só dia 18, Tixi. Então, temos aí mais uma semana e meia. Tem muito jogo. E agora o jogo muda. A gente conhece, por exemplo, DRX, time de playoff que começa a perder gás, principalmente para o top 6, top 4 ali. AFPX, time que começa a subir, a ganhar gás. Opt, que é um time que começa a brilhar demais dentro de playoff. Então, o jogo muda, alguns times ganham força, outros perdem. Não vamos nos enganar com a derrota da FPX para a X7, tá? Porque foi ali e eles jogaram a brisa, que é o pior mapa deles. E é uma perk, é um mapa novo. Então, tem que tomar muito cuidado ainda assim com essa FPX. Mas agora vamos descobrir qual foi a grande jogada do dia. E, cara, acho que não tem como não ser a do Durka, cara. O que ele fez? Não ganhou o round. Deu uma pinadinha depois? Deu. Deu uma pinadinha depois. Esse botão direito é bem injusto, né? É muito injusto, mas olha essa jogada. Às vezes ele é roubado e às vezes ele não pega quando você acha que vai pegar, né? Cara, que reflexo ali para o segundo, né? O primeiro chegou e caindo. É muito difícil acertar essa... E outra, você vê que ele cai? Ele não cai usando a passiva da Jett. Ele não cai flutuando. Ele cai direto, pesado. A reação da Fire é uma... Eu fiz igual, lindo. Fiz igual. Fiz igual. jogadaça, né? Lembrou um pouco a jogada ontem do Aspas com a reação do Saci também, né? Fazendo o meu Deus ali. Então, jogada... Merecia a vitória desse round só por essa play que ele ia trazer de volta com o seu ultimate. E que Eric Santos durma muito bem hoje. É, adoro. Acorde descansadinho amanhã. Porque é só de manhã para nós, né? Para eles é a tarde, então tem um longo dia ali, tomar um café da manhã bom, um almocinho leve. Primeiro jogo da Laude. Primeiro jogo. 10 para as 11 da manhã. Vamos começar mais cedo e fazer um pré-jogo da hora aí. Irado, irado, irado. Tixa. Valeu. É nóis. Tamo teo galera. Muitas graças. Muitas graças a você também que ficou com a gente aí. Mais um dia. Nos vemos amanhã porque amanhã é dia de fazer OL. Faça OL. Tô fazendo. Faça OL em casa. Faça OL em casa. Faz aí. Tchau. Tchau.